Começando mais um vídeo aqui no canal Hoje O Fiorino vai ficar no Mechane O carrão tá sem freio Vocês botam a fé? Tá sem freio, velho Foi pro evento ontem na fé Vai vendo É, a hora que eu piso no pedal Ele não dá nem pressão, ele já afunda direto Aí o freio tá lá no fundo Aí o disco já tava empenado Porque eu freava, tava vibrando E... E eu freava, ele trepidava Parecia um martelete o carro Aí já vou dar um grau nessa parte de freio Dela já E do resto, tatué que suave Fazer o que, né? Carro de trampo tem que mexer, não pode deixar zoado, né? Mas é isso aí, galerinha Aí eu vou atualizando vocês nesse vídeo aqui Fechou? Ontem eu fui num eventão lá, vou postar hoje pra vocês Foi, era dia 21 Aí hoje é dia... 22 Aí já tamo aqui na oficina, já Fechou? Vou atualizar Aí eu colei esse adesivo aqui, ó Pra dar placa Aí eu comprei os adesivos que eu mostrei pra vocês nos outros vídeos Mas eu não colei ainda Aí só aqui que eu atualizei e botei o meu, ó Chama Aí eu dei uma... Um grauzinho antes de vir embora Lá de Campinas Tá no brilho, viu? Passei um paninho nas ordens, passei um pretinho E agora ela vai ficar aqui na oficina Essa oficina aqui em Cabriuva, na beira da rodovia, ó Ó a rodovia ali, ó Ó, tá vendo? Rodovia ali Aí o bicho tem roda pra tudo que é lado, ó lá Eu gosto do trampo dele Isso não é parceria, mas eu gosto Ó A linha caminhonete Bicho é Zica Galera, eu tenho vontade de botar essa roda na fiorina aqui, ó Essa daqui, ó Vocês acham que ia ficar da hora? Ali? Eu acho que ornava, hein? Mas é isso aí Tô juntando as muamba aqui Porque o carro não vai... Eu vou pegar ele só amanhã, provavelmente E amanhã eu vou trabalhar com o Douglas Aí já juntei blusa, marmita Que eu nem almocei ainda É duas horas, eu nem comi ainda E as caixas que voltou, tá aqui, ó Ali, ó Aí tô esperando minha esposa chegar Aí eu vou pra casa e deixo É, ó Agora ele vai sair e dar uma volta Aí, ó Pega a cena Da braba Esperando minha carona chegar É ele vendo o freio Não tem freio nenhum Até que ficou legal esse adesivo olhando assim De longe, ó Até que ficou legal Ó lá Até que ficou da hora Ficou meio discrete, hein? É, Fiorini Cuidado, C Última manutenção minha foi o cabeçote Cabeçote e caixa Depois ela não deu mais trabalho Até tirar uma foto e fazer a capa do vídeo aqui, ó Mas o adesivinho eu gostei ali, hein? E ele é refletivo, rapaziada, ó Esse é o do Borva Até que ficou legal Pivotage Olha aí, muda e bota outro Aí, ó O motor já deu uma poeiradinha Eu preciso fazer uma limpeza de sistema de arrefecimento nela Olha aí, o que é coisa arada De fio zarada Cê tá doido Tô me ligando aqui Se não é hora de me ligar, minha gente O stepinho dela é 13 ainda E é isso aí, Fiorosa Vai ficar aí nos cuidados Esperando minha carona É, literalmente na beira da rodovia, ó Na oficina Eu gosto do trampo deles Eles metem tudo novo O bagulho é tudo novo Marca tudo com a caneta E já era, tudo novo e marca boa E a mão de obra deles é boa Então não tem erro Não tem como não ficar bom o serviço Eu preciso comprar um Aquele pau de selfie, manja Pra deixar vocês mais longe, assim, ó Só não sei se o áudio vai ficar bom, né? Olha lá O Fiorinim já subiu na vida E no originalzinho, ó Como é que é? Mal diferente, né? Mas os caras, olha a minha Tudo bagunçado, tudo zoado Olha a minha carona chegando, ó Olha a minha esposa Minha carona chegou Saindo da oficina aqui agora Rapaziada do céu A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Mano, vocês não tem noção O tanto de coisa que tava estragado no meu carro Deixa eu fechar aqui Vocês não tem ideia Ele trocou Ó, agora freia, hein? O kit do reparo da pinça Do lado esquerdo meu Tava jogando óleo Tava jogando óleo Em cima do disco Olha as ideias Aí ele trocou os dois flexíveis Trocou os discos da frente Trocou as pastilhas O cubo e o rolamento Dali Da frente Do lado direito Tava estourado Tava Pra estourar, né? Só que como já tá ruim Já faz de uma vez, né? Troquei também Pra você ver que tá ficando escuro Olha, tem até luz Axial do lado do motorista E o terminal Também troquei Que ele alinhou Diz que tava com folga E realmente tava Porque eu já tava escutando Barulho na suspensão E quem tem fiorino Sabe que essas pecinhas Três Quatro Três Quatro Meios Você tem que tá trocando Porque o bagulho vai estragando Troquei os dois tambor Os dois tambor É novo Troca do fluido E o jogo de Sapata do freio traseiro Ficou caro Mas também Bichona De freio agora Quem vai brecar é ela E tava zoado, hein? Rapaziada do céu O bagulho tava feio Aí o freio de mão Eu gosto de usar ele baixo Com dois, três dentes Eu gosto de usar ele bem baixo Aí tá bem em cima aqui Mas ele pediu pra esperar Pra sentar tudo E... É isso aí Fazer o que, né, galera? Carro de trampo Não pode Deixar a pendência, né? Senão ele te abandona Aí no meu caso Eu já tava sem freio Já Fui pro evento sem freio Fui trabalhar a segunda sem freio Aí já zeramos Essa parte já E é isso aí, rapaziada Chegando em casa ali Eu mostro o carro E mostro o valor Pra vocês também Vou mostrar o valor também Danada Que é um peito Pra quem tá cagado, né? Nossa, mãe E esse cara aqui Ele é top Porque Eu falei, viu Não tem freio E eu quero trocar A pastilha E o disco Passou um pouco Ele me ligou Ô, olhei seus freios aqui Sem condição Tem que trocar de fora a fora Tinha mangueira rachada É... Tinha mangueira rachada Tem um monte de coisa pra fazer Aí ele foi me passar na lista Aí o primeiro orçamento De sair tudo Ficou 1860 Mas também tudo novo E tudo peça boa, tá? Tudo peça original Beleza Tá bom Marcha Aí ligou de novo Ó, tem uma mangueira rachada Mas já aumentou um pouquinho Aí eu sei que Ah, e depois ele falou do... O que que ele falou? Ah, e depois ele falou da pinça Aqui tinha que reparar a pinça Aí já foi pra 2 e burduada Aí ele ligou de novo hoje Eu falei pronto Para de me ligar, velho Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Confesso que eu dei uma desanimada Na moral Até eu vim pegar o carro aqui Eu tava desanimado, velho Hoje eu tava desanimado Mas não pode desanimar, galera Mas quem aí que não desanima Atira a primeira pedra Que eu quero ver Desanima, filho Não adianta Tem os alto e baixo E querendo ou não É um carro do M13 Já tem quase 10 anos Eu nunca tinha feito nada disso E é uns bagulho que você não espera, né? Mas tá bom Fazer o quê? Bora pra cima E botar a bichona pra trabalhar E faturar Porque Se não trabalhar O bagulho fica doido Mas tá bom Vários Mas tá bom, né? Mas tá bom Mas chegando em casa ali Ah, não vou mostrar Vou esperar chegar em casa, não Vou falar Que eu já acabo o vídeo, já Por fim, a tacada toda Ficou 2,550 A vontade de rir é grande Mas de chorar é maior Mas tá bom Mas tá bom Mas tá bom Você não tá entendendo, não Mas É isso aí Ficou 2,550 Comando de obra Pé saiada Tudo nova Chegando em casa ali Eu mostro pra vocês E finalizo o vídeo Passeado, ó Tudo que foi trocado Que eu falei pra vocês Quem quiser ver detalhadinho Pausa o vídeo aí A oficina é essa daqui, ó Eu recomendo Aqui em Cabril O trampo dos caras é top Aí, ó Se liga, ó Tamborzinho zero Ó Tamborzinho zero Vou baixar aqui pra ver Não dá pra ver por aqui Mas o tambor ele trocou E a Fiorino tá aqui, ó Tá no gralho ainda Esse aqui eu acabei de lavar Esse aqui também eu vou Mandar um conteúdo pra vocês dele Eu dei um grau nele hoje Que eu vou dar um rolê Deixei até a seta ligada Aí, ó Pastrão Lavei ele Vou passar um pretinho agora Ali tá limpinho Isso aí, rapaziada Vocês acham que o bagulho é fácil? Não é fácil? Não Quem tem Fiorino e trabalha Aí sabe como é que é Mas, ó lá Vou tirar uma foto aqui, ó Esse aqui tá aqui Vamos passar um preteador Mas é isso aí Bora que bora pra cima E correr atrás do prejuízo aí, né? É isso aí, galera Tamo junto Queria agradecer a vocês Tudo é nóis Tchau